Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Maracas, Maracas, Maracas Maracas, Maracas Maracas, Maracas Pegando o monstro, peguei na palma do Senhor Pegando o DJ, Messias Peguei na palma pra ti, meu rei Duas A torta do jovem da gente Daqui a pouco que essa eu levo Monterranes Luiz venture Cape Pibondo ército Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL